Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast dos teus, isto hoje foi um bocado mais conturbado que eu mudei para o OBS Studio, espero que o som esteja bom, espero que o som de Ana também já esteja bom, espero que esteja tudo bom, pessoal, hoje tenho uma convidada especial, Ana Lisboa também é developer e está num monte de projetos e tem muitas especialidades, vamos aqui abordar um tema que para as mulheres normalmente é um bocadinho mais sensível do que para os homens, que é estar inserida numa tecnologia, não, numa área de negócio que é mais dominada por homens, aliás, infelizmente no mundo ainda é só dominada por muitos homens, muitas mulheres não têm espaço e é disso que nós vamos falar aqui hoje. E Ana, primeiro de tudo, o que é que te apresentes, que falas dos teus projetos, das tuas redes sociais, estes a conhecer o nosso vasto público de duas pessoas? Olá pessoal, então estou a presumir que o vasto público nesse momento seja o Sérgio e o Borges, corrijam-me se estiver enganado. Também estava aqui o Salva Princesa, que é o Francisco. Ah, ok, então já não são dois, são três. Três, são três. Ah, e estava o PK, mas acho que ele saiu, interessante. Pronto, ele depois há de voltar. PK também, pronto, já ficou mais o nome dito. Bom, eu sou programadora ao web, a minha formação na universidade tinha a ver com sistemas de informação, tinha mestrado, depois, mais tarde ou mais cedo, comecei a trabalhar na área e fui conhecendo algumas comunidades, como Laravel Portugal, Laravel, se vamos falar daqui a bocadinho, e tenho, pronto, interagido assim com o pessoal da área. Não tenho grande coisa nas minhas redes sociais, tenho o meu Instagram, que é analisboa.pt, o meu site já tem uns anos, já está desesperadamente a precisar de um update, que também é analisboa.pt. E no Twitter, não me lembro de cor do Nick, que é assim um bocado estranho, que já estavam todos utilizados, por isso, qualquer coisa também pode entrar em contato pelo Instagram ou pelo e-mail. Está aqui em cima, do lado da Ana, por cima da Ana, está o Instagram dela, se quiserem, podem lá acompanhar o trabalho dela. Ah, fixe. Tu não estás a ver como é que está a Twitch montada. Pronto, eu depois mando-te um print, depois. Ana, portanto, vou só aqui dar ao pessoal, pode haver aqui pessoal novo que não sabe como é que isto funciona. O Sérgio está a dizer que lá em casa são dois a assistir, portanto, já temos mais uma pessoa. Olha, o Sérgio está a dizer, Ana, eles vão vem do Norte. Bem, especialmente do Norte. Pronto, então agora tenta adivinhar. Sim, ah, não estragaste-se. Ia dizer para tentar adivinhar aonde. Sim, eu sei, nota-se um bocado. Vá. Um bocadinho. Mas o Sérgio, onde é? O Sérgio, onde é? Tenho de dizer agora também. Sérgio, posso dizer de onde é que és? Bem, eu vou dizer. Educa-sem. Lisboa. Ok, Lisboa, pois. Eu sei. Pronto, pessoal, já sabem, já está a acontecer. Interajam no chat, eu vou colocando... Podes, filho. Vou colocando as vossas questões que tiverem à Ana e ela se quiser responde, se não quiser não vos responde. Pronto. E é livre-arbítrio para toda a gente. Pronto, já falaste aqui um bocadinho da tua formação. O que é a tua primeira experiência profissional? Como é que foi o contacto com esta área, no fundo? Como primeiro contacto? É assim, eu terminei o mestrado em 2012. Não sei se o pessoal se lembra muito bem do que se passava na altura, mas andávamos assim um bocado no meio da crise. E as ofertas não choviam como agora. Ainda por mais, por não ser licenciado sem experiência, naquela altura ainda pior. E tive seis meses sem encontrar nada. Arrangei trabalho com uma administrativa, literalmente a fazer trabalho de administrativa, qualquer pessoa com uma anual na décimo segundo conseguia fazer. Mas depois nessa empresa surgiu uma oportunidade de entrar, fazer desenvolvimento. E foi assim que eu comecei, a programar profissionalmente. Ou seja, começaste com uma coisa que não tinha nada a ver e acabaste por nessa mesma empresa ter essa oportunidade. Mas era uma empresa de programação? Não, era uma empresa de recursos humanos que prestava serviços noutras empresas, não tinha mesmo nada a ver. Eu passava dias lá a fazer... Basicamente, o meu trabalho inicial era pegar numa tabela com horas metidas à mão para todos os funcionários, que ainda eram bastantes, e passar aquilo para um Excel, para depois passar para outro Excel, para fazer contas, para dar um mapa de pagamentos. Nada automático, tudo à mão. Tudo à mão, tudo à mão. Entretanto, isso foi automatizado até um certo ponto, só que sofremos ataques de cross-site scripting. E a pessoa, entretanto, tinha saído, quem fez aquilo, e estavam a pensar como é que iam contornar isso, contratar uma empresa, alguém para fazer, e eu, tipo, falou... Estou aqui, eu. Se quiserem, eu ajudo. E foi assim que comecei. Havia uma fase do mês em que eu ainda tinha que inserir as folhas na mesma, à mão, porque era trabalho que tinha que ser feito, porque a nossa ferramenta estava em baixo, não estava a fazer, mas no resto do tempo comecei a melhorar e a desenvolver praticamente a raiz, até que deixei de fazer esse trabalho manual, porque já tínhamos a plataforma a funcionar, a fazer isso. Então, portanto, foi uma coisa progressiva no mesmo calo de trabalho. Isso é interessante, porque normalmente essas oportunidades, assim, não aparecem. Ou seja, começares numa coisa que não tem nada a ver e seguís o teu caminho, da tua profissão, nessa mesma empresa. Sim, sim. Era uma empresa pequena. Acabas sempre por ir procurar por fora. Sim, sim, sim. Pronto, eventualmente foi o que aconteceu, não é? Mas era uma empresa pequena e eu vi essa oportunidade e tentei apanhar logo, não é? Que eu não ia estar a minha vida toda, não é? A fazer trabalho administrativo. Sim, sim. Se tinhas tirado o mestrado e tudo mais, realmente não deve ser o mais cativo. Por acaso não tive esse azar, não é? Tive a sorte de entrar para um estagiário e partir daí como funcionário da empresa e tive lá até bastantes anos na empresa onde comecei. Portanto, tive essa sorte. Não sei o que é realmente fazer um curso ou tirar um curso e não praticar o que tirei ou o que quis contar. Outros tempos. É. E, portanto, tens uma presença assídua na comunidade de Laravel. Então, para quem não sabe o que é, Laravel é uma framework de PHP para developers web. Portanto, só a maior parte do pessoal. É só mais o Borges que normalmente está inserido. Só para dar um contexto. Ok. Hoje é um pouquinho mais que isso. PHP já é web. Sim, PHP é web. Hoje em dia, aquilo é uma comunidade já. Aquilo já não é só uma framework, já é também uma comunidade. E no meio disto tudo, nasce um projeto que é o Laravel, não é? Eu queria que me falasses disso. Sim. Sabes que, dando só uma introdução, eu estive a ver uns vídeos de umas Laracoms aqui antigas. Acho que eram Laracoms, Laracoms Online. Quando um dos pontos principais do Teller, quando criou o Laravel, foi passar muito pelo foco na comunidade das pessoas, interagirem, interajudarem-se, criar cursos tutoriais, sempre foi um foco muito grande e é uma coisa, é assim, também não participo noutras comunidades de outros tipos de programação, mas é uma coisa que eu não tenho no Laravel desde o início, que o pessoal apoia-se muito, tem muitos recursos. Nesse sentido, sinceramente já não lembro como é que me apareceu o projeto das Laravels. Acho que eu penso que foi alguém que partilhou comigo no Twitter. E pelos vistos eu ponho aquilo mesmo quase no início. Laravels celebrou agora um ano e para quem não sabe o que é, é basicamente uma comunidade de programadoras Laravel para suportar e ajudar mulheres, pessoas não binárias e trans e amplificar as suas vozes no mundo de Laravel. Ou seja, basicamente também é dar um certo apoio a uma comunidade, a uma minoria, infelizmente... Sim, sim, é uma minoria, sim, 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 sim. Isso é fixe. Se tiveste contacto com o pessoal, se tiveste, lógico, mas que tenham tido histórias complicadas dessas pessoas com quem partilhaste esse projeto? Sim, por acaso não partilhámos muitas experiências desse tipo. Eu posso falar o que me aconteceu pessoalmente, ouvir coisas assim um bocado estranhas em entrevistas na altura, em 2013, porque eu defendia mesmo no fim de 2012, e pronto, uma pessoa ouvir coisas assim é sempre um bocado estranho. Eu, por acaso, na altura, perguntávamos se os meus colegas rapazes também tinham ouvido a mesma coisa, que era, na universidade fazias os trabalhos ou os relatórios, isso já me disseram que ouviram, eras uma pessoa muito solitária, e agora imagina-te, estás numa entrevista, olha, a tua cara, a mim mesmo, isso, estás numa entrevista... Eres uma pessoa solitária? Já. E eu... Não. E ele, ah, havia, e depois o seguimento foi, havia muitas mulheres na sua turma, no seu ano, eu sim, algumas, e depois era, e dá-se bem a trabalhar num meio assim só ou só, ou maioritariamente homens, foi esse todo o seguimento, e tu ficas, tipo, o que é? O que é que eu acabei de ouvir? Ah, e tens a pergunta da praxe, não é? Está a pensar assim, mãe? Isso é incrível. Porque tiveste essa pergunta? Assim, não, mas dessa forma não, sabes, isso é proibido perguntar, tudo o que tem a ver com o teu... Não podes perguntar isso numa entrevista. É porque me perguntaram. Não, não podes, não sabes. Eu não só queria engravidar, mas estava a pensar a ser pai. Não perguntaram. Não, mas era engraçado, era engraçado. Não, não podem perguntar se estás a pensar a ter filhos, se és casado ou solteiro, ou se moras com os teus tios ou com os teus avós, não podem perguntar isso. Mas, normalmente, não é a volta. Imagina, uma altura estava numa entrevista, e pronto, eu tenho três gatos, e passa-me um deles em frente ao ecrã, em frente à câmara, e eu pedi desculpa, não é? Em entrevista, falaram, ah, que engraçado. Então, para além do gatinho, com quem mais é que mora? Estás a ver? Dá-se a volta da outra forma, não é? Ah, ok. Estou a perceber. Mas, aconselho-te, então, a perguntar-se, a perguntar-se, não, a pesquisa-se no Google, cenas que não podes perguntar durante uma entrevista de trabalho, e tens uma lista de coisas que não podes perguntar. Eu não fazia ideia. Nem com quem vivias, nem... Porque, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em responder. Ah, vivo com uma pessoa, pronto, breve. Aliás, quando tu faz aquelas primeiras entrevistas, por exemplo... Perguntam-te sempre. Perguntam-te sempre. Sim, perguntam-te sempre. É solteiro? É casado? Como é que é o seu estado? E depois, outra que também já apanhei é... Ah, isto aqui é só para efeitos de IRS. É solteiro, casado, tem dependentes, não tem? É isso. Estás a ver? É para dar a volta da outra forma também, porque não podem. Não podem ir para IRS, tem que saber quando vou fazer contrato, antes não precisamos saber isso. Ah, pois, o Sérgio está a dizer, vives com uma pessoa, até o Yukiko, que é o meu cão. Esse não conta. Quer dizer, conta? Vim contar. Aliás, eles já contam. Eles já contam. Pelo menos quando vão ao veterinário, já contam. Tens uma porcentagem do IVA veterinário. Sim, sim, sim. É pequena. É pequena. Pão que eu gasto lá, cada vez que lá vou. Sim, é para aí 5% do valor do IVA. É ridículo. Tu vais lá, gastas para aí 100 euros, a brincar, quase. E pronto, os bons preços são diferentes. Não, e o meu cão tem um problema, ele tem um sopro no coração. Então, volta e meia, o bicho tem que fazer exames. Então, às vezes fica assim caro. Depois tem que comer uma comida especial, muito fina. E não pode engordar. Ele é muito magro. Não, é ao contrário. Ele é muito magro. Então, a médica, a veterinária, quer que ele engorde. Que ele engorde. Tem que lhe dar uma comida especial. A vida é cara. Com mais calorias. É. E então, ah, mas ele adora aquilo. Realmente, aquilo cheira bem. Eu não era capaz de ser, mas aquilo cheira bem. Portanto, estiveste neste projeto, Lara Bells. O que é que vocês faziam? Também é curioso em saber o que é que vocês faziam no seio desse projeto. Era só o desenvolvimento do projeto? Não, o projeto não acabou. O projeto envolve criar a comunidade. Várias comunidades que tens de uma língua específica. No caso é isso. E vocacionado mais para as mulheres que trabalham nesse tipo de desenvolvimento. Ainda não temos um caminho assim muito bem traçado. Temos. Eu não faço parte da organização. Entenda-se. Mas estou a falar no global da comunidade. Um caminho muito traçado. Mas suportámos entre nós. Às vezes tirar dúvidas. Acho engraçado porque encontrei duas pessoas já que são estrangeiras, que moram em Portugal. E já falaram comigo para tirar algumas dúvidas. Por exemplo, finanças. Mesmo do Ministério das Finanças. Algumas dúvidas que tinham. E coisas assim do género. E é mais na base do suporte. Já tivemos alguns giveaways. Já tive algumas oportunidades de conhecer pessoas através do projeto. E felizmente ganhar até dois giveaways que estavam a ser oferecidos a Lara Bells. E por acaso tem sido uma experiência muito engraçada. Então só o facto de... Eu tive uma vida no desenvolvimento do website, que está agora online. E eu e mais duas pessoas. A Zuzaina, que fundou. E a Diana, que trabalha agora na Beyond Code. E o facto de interagir com elas também já achei a experiência muito engraçada. E eu por acaso nunca tinha participado num projeto de Lara Bell. Usando o Git. Usando outras pessoas. Usando, não. Trabalhando com outras pessoas. E tive a oportunidade de fazer isso de uma forma diferente do que eu já tinha participado. Sim. E então foi muito engraçado. Portanto, uma comunidade de developers. Mais focado nas mulheres e também na comunidade LGBT. Que basicamente um projeto extremamente fixe é juntar isso. Formar uma comunidade para se apoiarem mais no nicho de desenvolvimento. Basicamente é isto. Basicamente, e que já não deve ser fácil fazer isso. Sim, porque são os poucos, não é? Desculpa, posso passar uma nota lá fora. Sim. E até porque, normalmente, essas pessoas têm tendência mais a guardar-se, não é? E não querer o tal sair do armário. E não querem regular ou têm algum receio de regular. E esse projeto, até no fundo, é uma maneira de incentivar as pessoas a virem para a comunidade e terem alguém com quem se identifica e que possa falar sobre esses assuntos. Sim, sim. Uma questão que se fala também é aparecerem... Ai, falha-me sempre o raio da palavra em português. Role móvel. Ah, os exemplos. Isso, eu traduz-me. Pronto, exemplos de pessoas que tu te identifiques e que, de uma forma, te incentivem a tomar um passo que, se calhar, pensavas que não era possível para alguém como tu, porque a pessoa XYZ, afinal, até é parecida contigo ou tem um background parecido com o teu, se está a fazer aquele caminho, se calhar também é possível para ti. Então, nesse sentido, também tentámos apoiar partilhando talks onde estão a chamar pessoas. Se for preciso alguém ajudar para preparar uma talk, também nos disponibilizamos, caso a pessoa precise, para também encorajar um bocado esse quebrar a primeira barreira. Aliás, eu, por exemplo, quando dizes talk, estás a falar de... Conferências. Exatamente. Ou participar em vídeos tipo o que estamos a fazer agora, por exemplo. Falar em público. Eu, olha, ainda hoje estava a falar nisso com o Sérgio, que é, eu tenho o projeto de começar a fazer vídeos para o YouTube. Eu tenho um pavor. Eu agora estou aqui contigo, estou na boa. Estamos em live. Na boa. Eu tenho um pavor de fazer isto olhar para uma câmera só a gravar, por favor disso. Não percebo porquê. Olha, sabes, eu por acaso, eu fiz um teste há pouco para um projeto, por já não posso falar assim dele. Só que, realmente, não era para gravar a minha câmera, era só com o som. Explicar como fazia umas certas coisas para um tutorial. E eu pensava que ia ser pior, muito sinceramente. É assim, depois aquilo não foi para o YouTube, era só um sample mesmo, isto por meio de 200 pessoas. Mas estava a esperar que fosse pior. Eu não sei porque tem um bloqueio. Não sei. Eu vou fazer aqui, sinto-me totalmente à vontade. Aliás, nós nunca nos tínhamos falado. É a primeira vez que tínhamos falado. Falámos, pronto, falámos com o set. Já teclámos horas, vá. Já teclámos. Já teclámos bastantes vezes. Mas nunca tínhamos conversado. Conversa assim. Não, não, não. Muito menos em zoom. Nunca tínhamos feito uma coisa. E eu estou perfeitamente à vontade. Sim. À exceção daquilo que aconteceu de configurações e não sei o quê. Mas olha, estás a ver. Já podes fazer live coding, porque pelo menos a parte do debugging, já fizeste. Já está a funcionar. Já fiz com o Borges. No primeiro podcast, no primeiro episódio, eu fiz com o Borges. Porque o Borges também não tinha zoom. E também consegui fazer debugging. E fizemos o Borges. Isto fez um bocado de TDD. Mas estava fora. Fugi um bocado. E perdi-me aqui um bocado no zoom. Mas, portanto, uma comunidade de ajuda. De entre-ajuda mais específico para esses dois grupos. O Sérgio está a dizer que tem algo que pode ajudar o medo do Diogo. Depois de fazer o vídeo, lembra-te que o Sporting está a ganhar 3-0 ao Vizela. Tens uma mulher do Norte aqui, não é? Tens uma mulher do Norte aqui. O Norte é muito grande. O pessoal de Lisboa. Diogo. Diogo. Mas olha, Lisboa também é muito grande. Vizela é ali ao lado. É depois de Guimarães. Verdade. E olha, Braga não é muito longe de Guimarães. 20 quilómetros, mais ou menos. Andei lá na universidade. Mas já foi o suficiente para ter morado para lá. Sim. Porque a universidade a mim tem dois polos. Gostei e, para mim, estar a perder duas horas do dia a andar para trás para a frente de carro não faz sentido absolutamente nenhum. Por isso, eu não dava para morar em Lisboa. Resumindo. E então fui para lá morar. Aqui num trajeto muito menor de 20 quilómetros, pá. Horas boas deste tempo. Ah, mas era esse tempo todo porque ia de caminheta com a UEM. Pronto, como são dois polos, tinha caminheta para fazer serviço. Uma ia pela autostrada. Eu ia pela Nacional e então a Nacional parava em vários sítios. Acabava por ser uma hora. E, como é que se chama? Horas de ponta demora sempre mais um bocado. O pá, não dá. Com aulas às 9 da manhã, ter acordado às tantas. Pronto, eu sei. Eu sei que em Lisboa as coisas são diferentes. Mas aqui, tipo, meia hora de distância já é longe. Pois. Não, porque lá está. Eu pedi para morar para o Nualgarve era a mesma coisa. Por exemplo. Eu vou te dar um exemplo muito simples. O Odivelas é aqui ao lado. Não é? Tipo, a metade ao lado. Moras meia horinha. Moras meia horinha. Ok. E tu já ficas tipo. Eu, por exemplo, já fico. O quê? E aí, meu? E daqui ao Odivelas? Não me apetece. O Nualgarve. E é na boa. De Faraportimão. E é muito mais quilómetros. Mas só como é uma viagem completamente diferente. Por exemplo, tu. Para Portimão. Não é sempre cidade, estás a ver. Não estás sempre a ver a mesma coisa. Não sei se é por aí. Só me parece que a viagem te corre. Eu, se for daqui para Guimarães, quer que vá para a outra estrada, quer vá para o Nacional, também não é só cidade. Tem um boete de sítios que é monte e assim um bocado de campo também. É mesmo pela distância. Tipo, eu aqui tenho tudo. No máximo a 15 minutos de distância. Se eu se correr mal é que tenho casa. Pronto. As coisas atrasam. Para que eu voltar a ir para uma hora ali, se eu tiver de fazer uma cena muito específica, por exemplo, ir para as aulas. Sim. O Cacém não é sempre a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, o Cacém... Exato. Lá não, mas lá está. Por exemplo, o pessoal normalmente também diz. Ah, estás de Lisboa. Não, eu não sou de Sintra. Lisboa. Mais lá. Ainda ficam uns quilómetros. Yeah, yeah. Pronto. Também tens essa... Normalmente a gente tem a tendência de... Ah, lá de cima é do Norte. O Norte é grande. O Algarve também é grande. É, é do Algarve. Pronto. Whatever. Sim. Pois, mas o Norte, comparando com o Algarve, ainda é maior. É, bem maior. Sim, sim. Olhando a generalidade que a gente mete no Norte, tipo, Leiria para cima já é Norte. Então, tipo, aquilo é... É. É tipo, metade do país já é Norte. Caso do Mundo, Chaves, Valença, Porto. Ah, deste um passo fora de Lisboa é Norte. Pronto. Não interessa. Castelo Branco é Norte. É, é tudo Norte. Agora é tudo Norte. Ah, mas é. Vamos deixar a geografia para... Foi, foi. Sim. Não, é que eu, a geografia sou péssimo. Daqui a bocada a gente começa a falar de cidades e eu não sei onde é que fica o quê e vamos passar aqui o passado. Eu não sei onde é que fica o Cacem que tu acabaste de falar. Cacem, Cacem é Sintra. Sintra, estive lá o ano passado. Ok. Pronto. É Sintra. Estive no Estrilo o ano passado. Estrilo é Sintra, não é? E depois fomos a Sintra ver lá o Centro. Acho que não foi no Estrilo. Foi na Iriceira. Iriceira, Iriceira, Iriceira. Iriceira acho que já é máfra. Oh pá, não sei. Mas o Campeiro que se entra porque ele depois foi lá a passear. O Sérgio está a dizer que o Campeira para ele já é Norte. O que é o Campeira? O Campeira? Esse é um shopping. Ah, não sei onde é que é o Campeira. Sérgio. Bom, continuando. Não me perguntes a mim. Pronto. Eu acho que eu tenho que fazer esta pergunta. Porque preciso de uma opinião feminina. Aqui neste episódio sobre isso. Essa parede ficava bem em branco noutra cor? Era isso que tu querias perguntar? Qual parede? A tua? Esquece, era uma piada. Não, a tua. Querias uma opinião feminina? Ah, ok. Sim. Querias. Está a dizer, nunca foste lá às compras? Não, meu. Nunca fui lá às compras. O Campeira? Eu não estou a ver onde é que é o Campeira, meu. Sério. Estou mesmo perdido. Lá está a geografia. Já foi. Portanto. A minha pergunta para ti é. Como é ser uma mulher numa sociedade machista? E praticamente dominada por homens? É. Já tivestes experiências negativas em relação a situações de assédio, coisas do género? Em trabalho ou sem ser trabalho? Em trabalho e sem ser trabalho. Agora estamos a falar num nível mesmo de sociedade em si. Ok. Pronto. Porque em trabalho, normalmente as pessoas, pelo menos comigo, têm sido muito, como é que se... Corretas. Nunca passei assim por nenhuma situação que sentisse que me estivessem a denigrir por ser mulher. Exceto uma altura que tive... Era um... Ele não chegou a ser fornecedor, porque aquilo ainda eram conversas para eventualmente ser fornecedor. Onde, basicamente, o homem não sabia para onde olhar. A minha cara estava aqui em cima. Sim. E foi mesmo muito desagradável, mesmo muito mal. Mas, infelizmente, nunca passei assim por nenhuma situação mais... Ah, situação de falta de respeito. Mais desagradável. Sim, sim, em termos de trabalho. Tive essas questões nas entrevistas, que depois até foi para não ficar nelas. Mas, não sei porquê, não é? Vários fatores cá lá pelo meio. Mas, em termos profissionais, meus colegas e tudo, sempre na boa, sempre muito fixe. Agora, claro que na rua, por exemplo, eu... Às vezes, quando fala-se assim dessas questões da sédio, eu por acaso... Eu acho que já estamos um bocado diferentes. Porque eu lembro-me quando eu era pequena. Mas pequena, tipo 18 ou nem isso. Tu andavas na rua, tinhas os trolhas a mandar-te bocas, tinhas um vendedor de um stand ali da escola a mandar-te bocas. Só porque estás a passar na rua, estás a ver? Isso é mesmo... É total falta de respeito. Eu acho curioso quando às vezes os homens dizem que por acaso estão numa zona com mães homossexuais ou que passaram. E ficam, tipo, com medo que lhe olhem que lhe vão tirar um pedaço. Pronto. Agora, imaginem o que é isso, passar só na rua e isso acontecer para trás e para a frente. É muito mal. Não se identifica um homossexual. Portanto, é muito mais fácil ou mais difícil passares de um sítio onde há uma série de homens que olham para ti e fazem comentários necessários. Pronto, isso é o... Não, e não fazem, sabes? Isso é o estigma. Isso é aquela cena do... Ah, isso daí será que é bom comer, né? Não, não é? Porque é a primeira coisa que eles fazem. Não, não é? Exato. Exato. Olha um homem. Homem-lhe. Ah, por amor. Mas pronto, eu lembrei-me dessa situação que estávamos a falar esses dias assim numa coisa de género. Não é brincadeira, não é? Que se calhar era um comparativo engraçado com o que muitas vezes passávamos na rua. Tipo aquela situação da gaja, da rapariga que ia no comboio, que foi assediada pelo... Ok. Que foi assediada pelo pica. Aí para baixo, não sei se lembro dessa história. Sim, lembro, lembro. Pronto, imagina a cena. Mas foi... Vopá, é o que eu digo. Felizmente acho que já... Nem que não aconteça. Mas que noto alguma diferença do que seria antes. Estes dias, por acaso, curiosamente, estava a ver uma story de uma moça que tem uma empresa cá em Braga, pequena. E fiquei chocada com aquilo, da mesma forma que ela ficou. Ela estava na fila, nos correios, qualquer coisa assim do género. Uma cena completamente rana. E houve assim um comentário de uma pessoa que estava na fila. Pois é. Agora deixam as mulheres trabalhar. Temos que levar com isto. Não sabem fazer nada. Demorou uma eternidade. E aí tu ficas... O quê? O que é que eu acabei de ouvir? Que história é esta? Vamos falar então de quanto vais à mel, um gajo que te atende. E o gajo simplesmente não sabe fazer nada. E... É um homem. Eu trabalho com muitos homens que também não sabem fazer nada. Não tem nada a ver. Olha, eu tive uma situação com o meu namorado, chegou a sair depois do trabalho, depois não, a meio do trabalho para vir aqui e eu não me lembro se fiz queixa por falar em operadoras. Eu tive que reinstalar aqui um serviço em casa e veio cá um instalador a primeira vez fazer uma tentativa de instalação, que não conseguiu, e o gajo era super à vontade. À vontade, à vontadeinha. Tipo, sentar-se no sofá, muito expansivo. Eu nunca tive problemazinho em atender ninguém em casa que me viesse a prestar um serviço, não é? Só que, opa, sério, o gajo deixou-me tão desconfortável, tão desconfortável, tão desconfortável. Foi mesmo estranho e o meu namorado, pronto, ofereceu-se para vir cá a segunda vez, que ele teve que vir cá a segunda vez, mas do género. Foi-me instalar a TV na minha televisão do quarto. O gajo sentou-se na minha cama, tipo assim. Imagina um instalador. Ele chega à tua casa... Espere aí. Desculpa. Ele chega à tua casa e senta-se no sofá à vontade, senta-se na tua cama à vontade, como se isto fosse tudo dele. Estelador de meia. Já, basicamente. Whatever. Era valopórdia. E pronto, isto... Pronto, são empresas terceiras, sei que é boa. Não, e depois, imagina... Eu estava num sofá, já não me lembro... Por acaso, eu não lembro se o gajo veio por cima do sofá falar comigo ou colou-se no... E acho que eu estava no sofá. O meu namorado estava por cima, tipo, para ele não chegar muito, porque o gajo colou-se no sofá sentado ao meu lado. Quando eu lhe tinha indicado a mesa da sala, com uma cadeira aberta, para ele sentar para preencher, não sei o que... Tipo, cringe mesmo. Mesmo muito mal. Mas, opá, é o que eu digo. Felizmente, têm sido situações tão pontuais que noto... Que acho que as coisas se calhar estão a melhorar. Mas, por acaso, agora falaste-me da operadora e fizeste-me lembrar esta cena. Foi mesmo, 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 muito desconfortável. Não, eu não consigo... Eu estava a esperar uma coisa assim, sinceramente. É, mas então ainda tenho mais outra. Porque, a primeira vez... Pronto, eu vou tentar suavizar a coisa, porque o gajo, como disse, eu fiquei chocada na altura. Ele tinha andado a mexer nos fios lá em baixo, não é? E a minha vizinha, pelos vistos, viu. E começou a mandar vir. Por ele não mexer muito, porque senão ficava sem serviço, não sei o que. E o gajo virou-se... Chegou cá em cima. E a sua vizinha estava ali em baixo, estava andando a mandar vir. Ele deve ter falta, é de... É, é sério. Não pode ser. Se calhar... Se calhar era melhor comprar uma ferramenta elétrica, lá, pronto. Digamos assim. Mas era o mesmo gajo? Era, era. Isso foi da primeira vez que ele veio cá. Sim. E eu julgo que é verdade. É, eu acredito. Por acaso, eu não lembro dessa história há anos. Tu estás a contratar um serviço, se está uma pessoa a vir te instalar, essa pessoa, tu vais prosumir que é uma pessoa de confiança? Imagina que depois se escalava para uma coisa pior. É que não era só um chegado ao pé a ti, um falar, estás a ver? Um olhar. Da segunda vez já estava aí o meu namorado. E mesmo assim o gajo todo expansivo. Pois é. Isso é que ainda é de estranhar mais. Normalmente, esses tipos de situações, quando está uma... uma presença masculina, acaba por... Sim, sim, sim. Acalmar um bocado mais. E mesmo não foi problema. Ou seja, se calhar era falta de emoção. No geral. Ou então era falta da mesma coisa que a senhora, mas... Muito bom. Olha, vou desviar aqui um bocadinho de pochete. Vamos, vamos. Boa noite, grande Borges. Chegou, voltou. Eu disse, ó sardinha. Sardinha? Dica, Borges. Eu não conheço essa expressão. Eu também não estou... Ó sardinha, não estou... Não percebi, pensei que fosse alguma coisa que vocês alguma vez tivessem... tivessem conversado, ou não sei, como já estou usando grupos de Laravel há muito tempo. O Sérgio disse instaladores divertidos e me deu um emoji com a cabeça nas mãos. Eu gosto disso instaladores amigos. Realmente, para essa história eu não tenho... Não tenho palavras... Não tens equivalente que tivesses passado por ele. Ah, isso não tenho certeza. Isso não tenho certeza. Para o homem é muito mais fácil esse tipo de situação. Ah, já me expliquei. O Borges está a dizer Ah não, era mesmo um pirou. Pois é, ó sardinha. Já me lembro. É uma coisa do ó joia. Horibus. A sério? Não. Só conhecia... Homem do gajo. Não, sabes, aqui... Homem do gajo. Pois. Não, aqui as cenas eram mais simples. Sinceramente não me lembro, mas devia ser o mítico do 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 Não, mas por acaso agora que falasse em Piroubo só me lembrei dos gajos do 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 Estacionado do Estrelinha e só via-se muito na praxe no gozo. A sério? Não, não gozo. Ah sim. Ou Estrelinha. Ah, não sei. Ah, sério. Isso é uma cena mais... Não conheces? Não. Não conheces? Não, nunca tinha ouído. Pronto, então vai ser a estrela hoje. Pronto, pode ser. Deixa eu ver se consegues ouvir. Peraí, então a cena era assim. Tinhas uma gaja a passar, supostamente, o trolha dizia a primeira parte que era Oh Estrelinha! Ela olhava... Pescoberta! Conseguiste ouvir? Não percebi, não, tinha de ser um bocadinho mais alto. Eu pôs corte. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Pescoberta! Tens que ouvir o Guinho Roscas, mano. Eu já fui ver o Guinho Roscas duas ou três vezes. Eu ao vivo nunca vi. É, já fui. Eu fui vê-los. Olha, eu fui vê-los uma vez à semana académica. Algarve. Eles aí, não é? Soltaram-se. Eles são daqui de Barcelos. Sim, sim, sim. Eu sei. E depois fui ver-o uma vez e foi para aí duas semanas depois. Fui vê-los à Baixa de Faro. Só que na Baixa de Faro foi... eram nove horas, uma coisa assim. Elas não podiam dizer as... Ah, pois. Ah, não me esquece. Foi muito mais cómico. Não, não. Teve muito mais piada. É? Porque eles iam embalados. Estás a ver? E chegava a altura a dizer às... Ah, mas eles... Não, mas eles... Eles têm espetáculos em que fazem isso. Alguns que eu ouvi. Também fazem essa cena já de propósito. Já, já. Não foi só por causa da cena da hora. É que eles ali... Mas é que eles não disseram... Não disseram uma. Não disseram uma. Eu lembro-me que foi o espetáculo todo e eles não disseram. E sempre queriam dizer aquilo. diziam outra cena qualquer. Então teve muito mais piada. Não, mas isto não era um palavrão. Isto não era um palavrão, não é? Não, isto não é um palavrão, não. Mas pá, tinha crianças lá. Eu tinha boas crianças lá. Claro, a história é normal, não é? É pá. Não, foi top. Foi top. Olha, tanto um espetáculo como... E foram espetáculos diferentes. Num espaço de duas semanas foram espetáculos totalmente diferentes. Top. Eu adoro. Eu adoro. apesar de que eles agora perderam um bocado. Sim, sim. Realmente não tenho visto assim alguma coisa, não. Mas já antes, também já há uns anos que não se via assim material novo deles como se via há antes. Tipo aquela do... daquele padre em Angola, ou lá como é que era aquilo que aquilo era de chorar a ver. Pestei-se os anúncios também. Não, só. Era isso que eu ia te dizer. Tens que arranjar para aí uma secção de anúncios. Tipo, Aileron Matias. Exato. Ou Preservativos Portugal. Eu agora não me lembro. Qual era o dos pneus? Não era de pneus. Tinhas os preservativos, tinhas o Aileron Matias, tinhas o do caixão, que era uma funerária. Ou era uma funerária, era qualquer coisa assim do género. Qualquer coisa da sua sogra. Os pneus, por acaso, não estou a lembrar. Eu acho que havia do colchão também. Era o colchão. Colchão. Não me lembro de nome. O do colchão. Era colchões, não sei, blá blá blá. Como é que... Dá duas conversas. Eu estou... Está-me a dar nostalgia. Está-me a dar nostalgia neste tempo. Já, temos que ir ao YouTube. Temos que ir ao YouTube depois. Eu ouvi o Waze. O Térgio está a dizer, o Diogo é um rapaz da programação, não dos metas. Esse é mais para a astrofísica. Nunca fui bom. Nunca fui bom. É assim. e, olha, por exemplo, uma coisa que eu sempre tive curiosidade e perguntei sempre, mesmo a homens, perguntei isto, que era se há muitas mulheres nos cursos de... Engenharia, ou whatever. Há um bocado falaste nisso. Sim. Há esta... Já esta... Eu noto que há mais, porque vejo cada vez mais mulheres a entrarem na área. Apesar de que nunca me cruzei com muitas. Programadoras, nunca me cruzei com muitas. Não sei como é que era na tua universidade. Eu não fiz universidade. Ah, não é essa? Ah, ok. Não fiz universidade. Aquilo era só... É tipo a corporação de bombeiros. Não percebi. Só mangueira. O que é que se tem a ver com a universidade? Não! O meu curso... O meu curso é na tua universidade. Não havia mulheres. Não havia mulheres. Ok. Mas, pá, cá em Moraga temos muitas bombeiras. Não é a maior parte, mas ainda há algumas. Ah, mas é pela cena da mangueira. Eu percebi. Eu já percebi. Por isso é que, normalmente, a gente diz, quando há muitos homens, quando há uma coisa que é que tem muitos homens, não sei se vocês entendem mesmo. É a festa da mangueira, não é a festa? Exato. É a festa da mangueira, não é a dos bombeiros. Ah, aqui a gente às vezes diz que é a corporação dos bombeiros. Não. Pronto, paramos. Não, mas eu, por exemplo, eu cruzei-me com muitas designers, mais mulheres do que homens. No entanto, a nível de programação, conheço muito poucas programadoras e programadoras internacionales, né? Mas, por acaso, por acaso tem essa... Tu fizeste um curso universitário, notaste que havia uma afluência maior de mulheres? Há uns anos não havia. Pronto, há uns anos era o que eu te ia dizer. Eu já saí da universidade em 2012, entrei em 2006, por isso já foi assim há uns bons anos. E o meu curso, por acaso, o nome original até era Informática de Gestão, que depois é que passou para a Tecnologia e Sistemas de Informação, que foi onde eu entrei no primeiro ano desse curso, com a confusão de lenha, blá blá blá. Então, como o nome não era assim Engenharia Informática, ainda tinha... Exato, ainda tinha bastantes raparigas. No meu ano, eu acho que nós entrámos 13, em 60, no total, e depois no ano, dois anos depois, ou seja, no ano dos meus caleiros, aquilo já estava quase umas 50, 50. Ainda não era, ainda a maioria era rapazes, mas sempre tivermos, sempre tivermos muitas raparigas. Agora, no geral, eu andei em Limanéis, onde estão as engenharias, a maior parte das engenharias da Universidade do Minho, eles dividiram aquilo da seguinte forma, Humanidades em Braga, Engenharias, tudo que for ligado a Saúdes, tipo, Biomédicas e coisas assim, também em Braga. E a Informática, por acaso, também. A Informática e a... O MCC, a Matemática e Ciências de Computação. Agora, Engenharia, Eletrónica, Telecomunicações, Têxtil, Polímeros, a minha que não era Engenharia, pronto, Engenharia de Produção, era em Limanéis. Ah, Mecânica também, e aí, esquece, tipo, Eletrónica, não sei se não foi no meu ano, mas nos poucos a seguir, tinhas, por aí, 90 calorias, se não me engano, se não fosse mais, é, mais ou menos 90 calorias, está ali um eletrón a falar comigo, por sinais gestuais, e 3 calorias. E 3 calorias. Que bom. Já. E Civil, por exemplo, já havia mais, já havia mais raparigas, mas Mecânica era a mesma cena, também para aí, 90 calorias, 90 calorias no geral, 3 calorias, era assim, uma coisa muito desproporcional. E eu, eu, eu tenho ideia, que à medida que eu fiquei lá há mais anos, os números iam subindo um bocadinho, mas nunca vi, tirando no meu curso, eventualmente em produção, por exemplo, nada assim de muito expressivo, que fosse, tipo, 50 a 50, sempre, sempre foram áreas muito dominadas por homens. Agora, depois, em termos de saídas profissionais, por exemplo, o meu curso, acabei por notar que muitas colegas minhas, em vez de irem mesmo para a parte da programação, o curso em si, tanto dava para ir para a programação, como para análise, ou como para a gestão de, de projetos de software. Muitas seguiram esses caminhos, e não da programação em si. Ou então, o Cisadmin, por exemplo, também tenho uma que acho que é isso que acabou por fazer, por isso, depois acabam também por se diluir. E é uma coisa que eu também vejo muito no, no mercado de trabalho, e com as pessoas com, com quem eu tenho lidado, mas, nas empresas com quem eu trabalho. As mulheres, não sei dizer, se há um motivo em específico, acabam por depois migrar mais para essas, ou para consultoras tipo SAP, coisas assim, que não é, programação como nós fazemos, ou então mais para a gestão, ou para a análise. Tenho visto que o caminho tem sido um bocado mais esse. Por acaso, estás a falar nisso? Eu trabalho com, trabalho não, trabalho com pessoas de SAP, e realmente há muitas mulheres, nessa parte de SAP. É. É. Eu não sei se não é ali, quase, o mesmo número de homens, está ali muito equiparado. Realmente, eu vejo muitas mulheres em SAP. Qual falas disso? Eu vejo muitas mulheres em SAP. agora eu não sei porquê. Pois, isso é assim, eu também nunca mexi com SAP, diretamente, também não sei o que é que ele tem, assim, muito diferente. É também. Mas, mas é o que eu tenho visto, é que depois diluem-se mais para outras áreas dentro da informática. Por acaso, olha, eu reparei, eu reparei que realmente há muitas mulheres em SAP. Por acaso, agora foi uma coisa que eu gostava de saber, porque as levam mais para SAP do que propriamente para ter códigos. Porque, sabe, eles não fazem muito código. É mais um... É mais queries, não é? Eu tenho um bocado essa ideia. Eu tenho mais a base de queries. É provável, mas também, eu acho que aquilo é também mais à base de criar painéis, formulários, estás a ver? É tipo, muito. painéis e coisas. Nunca, nunca cheguei a mexer com aquilo, nem no front-end daquilo, quanto mais na programação. Exato. Muito bem. Mas é assim, mas também tenho muitos colegas que também foram para consultores e passaram a parte da programação, deixaram-me assimilado. Por isso, o meu curso, pronto, como fica ali no intermédio, também é um bocado mais diferente. Olha, o Boris está a perguntar, então, e porquê que a Ana continuou a investir numa carreira em programação? Exato. Normalmente, acho que vão fugindo para outros setores. Sim, eu gostei. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência em programar antes de ter entrado na universidade. Até estava assim, um bocado, quando entrei, um bocado naquela do, o que é que eu vou fazer? Eu gosto de computadores. Deixa ver estes dois nomes destes cursos que eu nem sequer sei o que é que significam. E pronto, acabei por entrar na primeira. Foi literalmente isso. E gostei da programação e respondendo àquela pergunta dos, fazias os projetos ou fazias os relatórios? Eu fazia os projetos. Claro que também, pronto, sendo preciso fazer os relatórios, também os fazia, mas eu fazia os projetos, eu programava, não é? E foi uma coisa que gostei e pronto, depois tive aquela oportunidade, como já falei, da empresa em que eu estava a fazer trabalho em iniciativo e fui programando e entrei por aí. Quando acabei a universidade, o que eu gostava era ter ido para, ou para a BI, que foi uma das áreas que eu gostei muito, porque tínhamos várias cadeiras de base de dados, a tamanho, a BI, assim, também relacionadas, ou para a web. Eram as duas áreas que eu queria ter entrado não consegui entrar por BI. Fui dar uns passinhos na web, fazendo um site, montar numa loja online, indo por aqui e por ali e acabou por ser por aí. Acabou-te para apaixonar pela web. Concordas que a web é o futuro? É sim, à medida que tu caminhas cada vez... Eu acho que já é o futuro, porque o que é que tens visto cada vez mais? Sás. Sim, podes fazer software as a service com javas, manhosiças, que tens os servidores que te disponibilizam nos serviços e tudo. Pronto, ok, também dá. Mas já estás entrando na web, não é? Agora, tens cada vez mais tecnologias que te dão mais suporte, tipo, tens o PHP, tens o nodes, tens coisas assim do género, rubies, e eu acho que caminhamos muito nesse sentido, pelo menos, mesmo de algumas, não que eu ando sempre a par das notícias tecnológicas, mas eu acho que se caminha muito nesse sentido. Até mesmo, por exemplo, se diz cá em Portugal, há muitas, muitas aplicações que as empresas já correm só em browser, por exemplo, nem sequer têm instalado, nem sequer muitas vezes têm o servidor com eles e tudo, por isso acho que é um caminho que cada vez se está a ver e a fazer mais. Eu estava-te a perguntar isto porque eu, quando estava no Algarve, foi aquela fase de transição de pessoal que ainda trabalhava muito com programas, programas de instalação, pronto, e não sei o termo técnico disso. Sim. Exato, tem um termo técnico. É software. Software, exato, pronto. Mais tradicional. Sendo que hoje em dia também já, a web também já acaba por ser um bocadinho também de software. Sim, sim, mas aquela vista tradicional de software. Sim, Tens que carregar no EXE e tens que correr aquilo e pronto, exato. Ocupar espaço no computador, pronto. Eu apanho muito aquela transição, aliás, os executáveis, diz o Borges, exato, é isso mesmo. Sim, eu acho que é isso. E eu apanho aquela transição de que, por exemplo, a empresa estou a dar formações de HTML, CSS, JavaScript, PHP, para os funcionários. De forma, há aqueles, a nós também, já estávamos dentro de área, mas mais para aqueles que ainda estavam nessa onda dos executáveis, trabalhar mais para ver esse tipo de sistemas. E eu apanho muito essa foto. Isso é que eu estava a perguntar do futuro, se é o futuro, porque as pessoas chegaram presas àquilo e não saíram. Ainda hoje, ainda hoje estão um bocado presos a isso e depois migram para coisas tipo SAP, olha, um gato. Era o que eu estava a ver. Mas é novinho, ele é novinho, ou novinha. E este foi o que te pôr por mim acima quando estávamos a fazer a preparação do vídeo. Tem quatro ou cinco meses, mais ou menos. Acho que ele é muito pequenino. Quer dizer, pelo menos daqui parece pequenino. Sim, queres ver? Onde é? Opa! Já está grandito, mas ainda é um piolho. Não há pá. Ui, isso foi uma batalha. Mas acho que... Ai, conta. Eu queria Juliá. Eu queria Juliá. Eu queria Juliá. Já estão vendo ali ao fundo o nome a dizer não. Não, é um gato. Então, Juliá é do nome de gás, caralho. Tu não viste do nome da gás, cara? Ah, Julián. Percebi Julián. Julián. Em francês. É francês. Pronto, ok. Chique. Não, mas acho que vai ficar pi. Pi, que é piolho. Ah, pensava que era pi de pi. Não, 3,14 não. Não, é mesmo piolho. Mas a maior parte das vezes para já é gato. Para já é gato. O gato. Tens mais dois, né? O Dante, o Dante. Ariel, a Ariel. E este é o gato. O gato. Gato. Normalmente tem essa tendência. O meu cão tem é o Kiko, né? E é o cão. E é o bicho. Ah, ok. Mas eu estou-lhe a dizer os nomes. Não estou-lhe a dizer os diminutivos. A minha namorada é o Kikinho. O pequenino. Ariel, a bolinha. Ela é assim. Sim, pois isso nasce uma lista de nomes e ele depois já não sabe o que é que há de tal e meio perdoar. Pronto, e diz-me uma coisa. No trabalho, já me tinhas dito a nível de colegas que nunca tinha dado a diferença. Mas, por exemplo, a nível de... Há uma vez notaste alguma diferença entre ti, tu, mulher e companheiro homem, companheiro colega de trabalho. Assim, a minha experiência nunca passou por empresas muito grandes. Estive nessa empresa que era eu a única que programava. A única era na parte informática porque também não era o core da empresa. Estive numa agência onde fazíamos sites e comunicação e outras coisas para empresas onde haviam dois programadores que no caso eram duas mulheres. Era eu e o meu colega e tínhamos o trabalho dividido. Ela fazia tudo que fosse front. Se aparecesse um site para fazer e ela estivesse disponível era ela que ficava com ele e eu ficava com o CMS vendo trabalho para as duas. Fazíamos as duas a mesma coisa tirando ela num fazer back-end que eu fazia. e agora estou numa empresa numa software house barra agência agência onde trabalho e equipas minha equipa tem à volta quer dizer depende nós vamos ser muito relacionados mas pronto fosse cinco pessoas tínhamos por aí já o trabalho era diferente com 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 giras e coisas assim do género e não posso dizer sinceramente que me tratassem diferente dos meus colegas ou de outra forma por ser mulher. Portanto em termos do que me pediam para fazer acho que o tratamento necessariamente era igual. O que eu estou a perceber é que mais não vou dizer no norte mas mais a norte há mais mulheres no programa. Eu não consigo apanhar nunca apanhei ninguém abaixo nem mais abaixo nem aqui em Lisboa e tu trabalhaste como uma rapariga como colega É mas foi coincidência porque eu entrei nessa agência estava lá um colega entrei eu e depois ele saiu pouco depois e tinham gostado da entrevista que ela fez na mesma altura que eu entrei e como tinha sido pouca diferença ela entrou e acabámos por ficar as duas depois nós saímos as duas mais ou menos na mesma altura até entraram dois rapazes por isso na empresa onde estou de mulheres a mexer em código eu faço o back-end e temos uma rapariga noutra equipa que faz front não temos mais somos à volta de 30 pessoas depois temos mas é uma designer temos na contabilidade e uma que faz mais ou menos na gestão de projetos mas noutro nível também a programar também não não tens e não costumas ver muito também não é não te vou dizer que cá tu entras em qualquer empresa de programação não tens sempre no mínimo uma mulher a programar não também não é assim mas olha já tens uma média melhor do que eu aqui que eu nunca apanhei ninguém ah mas tinhas ah mas não era programador não era programador quando andavas pelo discordo falavas de uma colega ah não não era não já o lembro não olha mas estás a ver mas estás a ver esse é dos tais casos que eu para mim é sério eu só lembro que tu brincavas com uma parte da coisa mas o resto da história eu não me lembro muito eu não vou dizer nomes eu não vou dizer nomes mas basicamente o que acontecia o pessoal está a ver trabalhei num sítio em que houve uma uma situação eu fiquei bastante chocado a pessoa em causa ficou também acho que eles eram bastante outros várias famílias whatever alguma vez saiu-se com uma coisa do género eu falei natal tens cá um par de seis não foi palavra começada por M a mim e toda a gente que ouviu aquilo ficámos olhando todos uns para os outros eu acho que isso para mim é uma tremenda falta de respeito eu para mim é uma tremenda falta de respeito agora é lógico eu já não me lembrava da história só me lembrava que tinhas uma colega só fico sem essa parte é que vê o pessoal estava homens incluído terem ficado chocados a coisa é assim a mulher em causa foi abordada nesse nesse propósito nesse propósito nesse propósito foi abordada por quem? pela chefia máxima também não podes responder se tivesse sido eu ou outra talvez ela tinha respondido não podes podes mas ficas numa posição mais delicada sim mas a partir do momento eu se calhar ficava estúpida a olhar e se calhar não dizia nada não era acho que se calhar ficava atónita de estarmos estúpido sim sim mas por acaso não sou uma pessoa assim muito de bater mas sim era bem aplicado mas não acho que se calhar nessa situação não dizia nada mas no sentido de o caraca que acabou de acontecer aqui é que ficou toda a gente sem saber que reação havia é uma situação estúpida ainda por cima vindo de quem vem eu acho que quando tu estás num cargo mais superior tu é que deves tentar que estas situações não aconteçam no universo não sei se estou a provocar estas situações e agora imagina qual seria a probabilidade num local de trabalho apesar de felizmente eu achar que é baixo ouvir uma coisa dessas ser de mulher de uma chefa ou de um chefe se virar para ti e dizer ó Diogo tu és aí um belo par é pá não era nunca na vida não é? eu ficava tão par porque eu fiquei com a olhar para aquela situação eu ficava igual sim sim mas eu estou a dizer tipo de probabilidade disso acontecer ah não probabilidade é impossível a sério pá entre outras situações que aconteceram por exemplo o pastor de Pariga do trabalho do local de trabalho ficarem a olhar tipo quase do género estás vendo? e se faziam os meus colegas numa universidade exato não era é olha uma coisa curiosa sabes em alguns trabalhos que já passei também para não estar a ferir suscetibilidades nem de empresa nem nada disso vejo que os meus colegas têm um bocado assim esse tipo de conversa que eu via na universidade mas opá não me choca não são maldosos a maior parte das vezes pegam-me entre eles levo mais aquilo no campo da amizade entre eles e tipo não se viram e dizem ah quando é tal já vi isto padrão tipo a chamar-nos estás a ver sim nunca vi nunca vi nada assim mas cá por cima é uma coisa que eu vejo por acaso comecei a apanhar isso já da universidade o pessoal pega assim um bocado com os outros e goza um bocado uns com os outros mas mas numa de ser na boa não é numa de ser maldosos nem numa de ser insultuosos nem numa de ser assim como o teu ex-patrão para a tua colega nem nunca nem assim esse nível houve outras situações com outras pessoas houve situações que eu sinceramente não sei como é que começou haviam histórias é pá e é o Borges está a dizer até eu fiquei chocado o Sérgio está a dizer mas isso era verdade porque eu realmente tinha um bom par não é eu vou eu vou eu vou te contextualizar eu vou te contextualizar se calhar é melhor não não sobre isto atenção no último episódio eu fui vítima do bullying do próprio chat eles fazem isto pronto eu estou sempre aqui a levar a levar pancada eu gosto de partilhar isto para não levar as pessoas pelo menos riem-se de mim quando eram as lives do Aravel Portugal acho que era 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 com o Prestiga toda a gente pegava com o Prestiga também aqui não há muita gente para quem pegar por ti não vão pegar pelo convidado porque parece mal pronto a mim como já me conhecem dão-me porrada a mim pronto está nisto não mas é por isso é que eu estava estava a perguntar aquelas estava a fazer mais aquelas questões de por este tipo de situação estamos a chegar ao ponto que eu que eu queria abordar que é a falta de respeito e às vezes a falta de respeito de pessoas estão acima de ti e iam estar tentar controlar essas situações para que elas não acontecessem por respeito e não o fazem e ainda fazem pior ou seja sushi essas situações a acontecer ou seja abrem portas é assim eu a esse nível nunca nunca passei por isso mas mas estive numa empresa onde tive tinha uma pessoa que que batia assim um bocado mal por acaso acho que felizmente nunca mais na minha vida me vou cruzar com uma pessoa assim pelo menos espero porque queria um primeiro dia de trabalho dessa pessoa eu já estava lá literalmente começou a berrar mas eu quando digo berrar é tipo falar alto berrar soube na empresa toda por causa de uma coisa que eu estava a contradizer que eu por acaso tinha a certeza que era assim porque já tinha passado por isso e tinha visto que um papel se preenchia de uma certa maneira e ela dizia que não que não podia ser e começou a berrar comigo dia 1 por causa de uma cena dessas pronto assim desse género resumindo aquilo tinha 3 pisos essa senhora trabalhava na cabo por acaso era cabo e eu trabalhava no primeiro andar e toda a gente no primeiro andar quando ela estava por 5 minutos e começava os berros ouvia caralhadas para trás e para a frente e coisas assim e os patrões estavam lá e ouviam aquilo e não diziam nada e se tivessem clientes estavam lá e ouviam aquilo e diziam nada e quando entrando no que estavas a dizer as fias não querem saber deixam-me andar no caso não incentivavam mas não faziam nada é cultural não adianta tu estás mal tu tens de te mudar sim porque aquilo não vai não vai mudar ou saís tu ou sai no caso a pessoa que faz aquilo que está a fazer aquilo tudo mas se tens situações que chegam a esses pontos e as fias não fazem nada nada impede isso acontecer outra vez por isso ou saís tu ou saís tu exato não é por acaso sinto um bocado isso é normal nós as empresas mudarem de rumo normal são estratégias de negócios elas lá sabem qual é que é o melhor caminho que devem seguir por vezes nós não nos adequamos não nos adequamos ou não nos revemos naquilo simples certo isso é quando são estratégias de negócio mas quando nós temos situações como essa estás a dizer como aquela que eu vi e assisti eu acho que isto é para além da política de negócio isto é por ir simplesmente o ambiente que é mau mas acaba por ser pior acaba por ser pior porque quando estás a falar de política de negócio da estratégia da empresa por exemplo passar por deixar de fazer software e passar a fazer só apps e web apps pronto eles pensaram naquilo e acharam que era o melhor caminho da empresa agora quando quando não se dão ao respeito nem tentam manter um nível aceitável ainda é pior porque isso tem a ver com as tuas com a tua capacidade de ser humano não é? agora foi uma moto pronto quando eu digo isto digo bota-me a falhar o nome mas normalmente é aquilo que está no site eu tenho inglês não não por acaso a visão da empresa a visão da minha missão sim depois tem mais uma série de tópicos missão visão e objetivos pronto tens isso esclareces isso com o teu com o teu público com a pessoa que estás a entrevistar quando tu entrevistas a pessoa tens que exato eu estou a ver eu acho que ele está a tentar mirar para onde é que vai saltar não eu acho que ele já saiu mas ele estava a olhar muito fixamente para aquela coisinha que tens ali em cima do armário ah pois é possível eu acho que ele estava a preparar para olha o Bosch está a dizer situações da série local de trabalho infelizmente em Portugal são minimizadas quando na realidade são extremamente graves não é só em Portugal não é só em Portugal temos o caso da Uber eu estive aqui há uns tempos a ler o relato da Whistleblower já não me lembro muito bem porque era uma história bastante comprida e já li são há meses onde não a deixava acho que aquilo era qualquer coisa do género não a deixava no dado posto diziam que sim depois à última análise andavam sempre a enrolá-la ela falava com o chefe o chefe direto que lhe dizia uma coisa e depois chegava à última e nunca a deixava progredir era qualquer coisa do género chegou a falar com os recursos humanos uma, duas, três vezes e aquilo pronto entre outras coisas muito piores nunca saía dali e até ela depois decidiu falar houve um grande escândalo mesmo no Uber e levou o despedimento do CEO e tudo foi uma coisa muito pública aqui há dois anos se calhar não me lembro sim não é não é só o cargo se acontece ah não não eu acredito que ele tinha dado esse exemplo porque a gente está mais a falar sim sim e tem vários casos de coisas reportadas que não me saem do sítio e depois às vezes acabam por ir cá para fora muito mais grave ele também disse posso dizer que há um tempo tive um chefe uma chefe que só me apeteceu mandá-la para um certo sítio com as insinuações impróprias no local de trabalho ou seja ele homem sofrer com uma mulher é mais raro ou talvez o homem não se importe tanto com isso não sei acho que há limites para o time e também se calhar não tens tantas chefes femininas também baixa um bocado sim mas isso é como a questão da violência doméstica também tens mulheres que não têm homens não é só uma coisa exclusiva de um lado da medalha aliás recentemente em Portugal aconteceu aliás olha aqui na minha rua foi estes dias foi na tua rua não sei se o que tu viste foi aqui na minha rua mas aqui aconteceu foi esta semana estes dias por acaso li qualquer coisa de uma mulher como eu estou o homem afacado ou qualquer coisa assim só li o título aqui foi só pancada aqui foi a mulher que deu pancada no homem acho eu pelo menos até agora só sou que eles andaram a pancada um ao outro ou que ele andou a pancada agora é o outro mas tu tens um gato preto não tenho dois olha pronto estás a ver o cenário é isso pronto há quanto tempo é que tens aquela jarra ali? há pouco porque tinha que mudar de sítio não mas já está toda arranhada porque o gato sabes que ele começou a trepar há pouco para os sítios e então coisas altas sim era uma cena boa porque ele não chegava lá agora já chega é que eu estava a dizer isto porque eu acho que aquela jarra não vai durar ali muito tempo com eles ali sim vou ter que tratar daquilo quando terminar pronto o Borges disse assim que também acontece entre mulheres para homens não só homens para mulheres sim 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 mas é mais é mais de homens para mulheres enfim pelo menos eu fiz a estatística sim sim mas era o que eu estava a dizer eu acho que os homens não se importam tanto com esse tipo de comentários e se calhar acaba por passar um bocado mais ao lado e nem tantos chegarem à frente dizerem que isso acontece percebes o que é que eu quero dizer também também é um certo estigma associado como na questão da violência doméstica de uma mulher a um homem tem também um estigma associado na questão de um homem se chegar à frente e dizer que foi assediado por uma mulher ou que uma mulher bate já li um bocadinho sobre sim já li um bocadinho sobre o assunto confesso que não li muito mas é um problema também que existe porque é um bocado por isso que tu estás a levar ah então quer dizer uma mulher anda atrás de ti e tu estás aí a queixar-te andas aí mal com isso não é? estás a ver a cena também existe também existe um bocado isso é a vergonha do homem de ser inferior à mulher em muitos casos sim 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 pode se associar perfeitamente sim 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 em relação também a esta questão eu queria perguntar-te está a haver aí a confusão com os gatos eu pela estava só a ver pois vê lá só a ter se tirar o vaso do sítio só um segundo oh Borges eu já faço eu já faço a pergunta a Ana pronto assim não cai mais nenhum ao chão que era o que eu estava a ver que ia acontecer eu ia-te fazer uma pergunta que é em relação aos salários sentes ou achas que na nossa área nesta área em específico ainda há muita diferença de salários comparativamente entre homens e mulheres sabemos que noutras há na tua experiência naquilo que tu vês achas que também há na nossa a questão dos salários acho que é um problema ainda maior do que quando comparamos entre homens e mulheres é que normalmente ninguém fala sobre isso ninguém partilha quanto é que recebe então não consegues não consegues ter ter essa percepção não é é mais complicado é impossível ter essa percepção quando a percepção que tu tens quando o acesso que tu tens a valores e comparações é zero havia uma ia sair uma normativa europeia que acho que as empresas cá em Portugal acho que na União Europeia toda iam ter que apresentar valores ou construir tabelas de salários não me lembro se para uso interno ou se apenas tinham que reportar quanto é que cada pessoa ganhava precisamente para ver uma estatística e não sei se depois até no limite aplicariam multas quando houvesse discrepácias muito grandes no caso com os meus colegas que partilhámos valores entre nós não vimos assim nada muito diferente até porque temos um bocado experiências de trabalho diferentes ou seja uns com mais anos outros com menos anos e prender-se pelo que nos pareceu mais por aí porque a parte do bem cósmica não é? a partir do momento em que nada é transparente não consegues tirar nenhuma por aí do que eu vejo porque às vezes se fala planeta o que vale o que vale nunca consegui associar assim muito diferenças entre homens e mulheres o que vejo mais é diferenças entre regiões do país e o porte das empresas também empresas maiores ou mais pequenas e por aí as diferenças nos salários agora nunca consegui eu pessoalmente ver nada assim muito transparente sobre a questão dos salários sabemos que é um problema há várias estatísticas sobre isso no geral no mercado de trabalho na informática em si se fizermos uma transposição o mais certo é também acontecer mas nunca consegui apanhar nada de muito concreto portanto na tua experiência acaba por estar da tua experiência aquilo que tu vives acaba por estar mais ou menos os valores dentro da da média tanto homem como mulher está mais ou menos igual é sim mas é o que eu estou a dizer quando quando não tens valores transparentes não é tu imagina estás a olhar para dentro de uma caixa preta consegues ver se calhar dois itens que estão no topo até te podem parecer igual não sabes que tu mudaste a caixa não é sim claro ah isso não o Boris está a perguntar Ana conselhos para as mulheres que estejam agora a começar na área nesta área encontrei comunidades ajuda muito não só para apanharem um bocado o espírito da da coisa que vocês estão a fazer mas também precisando de ajuda pelo menos falando no caso do Laravel Portugal foi um dos sítios onde eu aprendi imenso e estar sempre estar em comunidade ajuda muito porque apanhámos dicas aqui e ali e às vezes a tentar só ajudar a outra nós também aprendemos uma coisa nova de resto apanhar tutoriais tentar perceber quem são as principais pessoas a fazer tutoriais para iniciantes na área e tem que se pôr a mão na massa assim é que se vai aprendendo pessoal do chat façam-me perguntas ok estamos agora quase com duas horas portanto da altura se querem fazer alguma pergunta a Ana podem fazer tem a ver com a área ou não tem a ver com a área pode ter a ver com gatos ela certamente também sim neste momento estão a correr sim olha por acaso eu conheço algumas associações já ajudei a cuidar alguns gatos que depois foram para outras casas também é um meio onde eu estou assim um bocadinho à vontade sim olha o o o grandelhão o preto que anda por aí a correr que estava aí em cima ele esteve aqui em casa e ia ser família de acolhimento temporário ele tinha um mês e meio quando foi para o canil ah não ele tinha tinha um mês quando foi para o canil tinha um mês e meio quando veio para cá e agora tenho seis anos se não me engano ficou aqui a companheira dele pelos vistos nasceram na mesma na mesma altura veio para cá uns meses depois eu fui passear até à praia ela estava lá com o meio quase todo reventado na areia mesmo quase nos passadiços com um copo de leite todo recesso eu tive que a trazer comigo e tem que se chamar Ariel porque é o nome da pequena sereia e como estava perto da praia junto ao mar é e esse piolho que anda por aí só para acabar estava debaixo do carro do meu irmão quando eu fui trabalhar em maio com um mês e meio e dois também por aí olha também não era para ficar no dia a seguir a minha gata que eu tinha mais velha faleceu e pronto olha acabou por ficar cá eu já olha perdi um um animal e o teu gato o meu gato teve outra história o meu gato teve outro filho também morreu infelizmente já não foi comigo normalmente o final é esse exato só é o nosso não é o de todos não mas eu tive um cãozinho tive um cãozinho foi o meu primeiro cão que era o Gastão olha o Sérgio que está aqui conosco ele chamava-lhe o cão a pilhas porque ele realmente ele não parava quieto e sempre alguém entrava em minha casa e ele ia buscar uma bola para tu brincares com ele ele era muito ele era muito giro pronto acabou agora vai há um ano dois anos talvez não dois anos ainda não havia nada destas coisas cá e infelizmente morreu ele não ele teve que ser abatido não ele teve que ser abatido porque ele tinha um tumor sim pois a minha castanha sim sim é preferível custou muito mas deixar os bichos a sofrer também não traz valor nenhum não vale a pena e o meu gato eu também foi num verão ele abandonaram a porta do prédio não sei quem foi de um prédio ao lado do meu e ele estava a tentar dormir e ele estava só a miar e aquilo começou a me irritar tanto que eu disse assim não eu vou tirar o gato de ali que ele estava a me irritar e era um persa amarelo portanto garote sim 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 e abandonaram o animal o bebezinho ele era o pai do tamanho da minha mão e eu trouxe-o para casa e minha mãe disse assim mas eu não quero o gato eu não quero o gato e pronto ela acabou por gostar do gato eu também ele ficou connosco durante vários anos só que depois nós metámos-nos para o algarve e não podíamos ter não podíamos ir lá connosco então demos a uma pessoa e ele acabou por falecer por desgosto ele também já tinha problemas de saúde e pronto acabou por ser assim no final também um bocado triste o Sérgio está a dizer era atirar a bola 100 vezes e ele sempre ia ir buscar sim ele ganhava pelo cansaço o cão ganhava pelo cansaço era ele não parava quieto ele não parava mandavas a bola 100 vezes se tu me mandasse a bola ia te buscar era uma coisa eu espero que este acalme porque este gato tem pilhas este é assim este põe-se a correr aí desarmado de um lado para o outro a brincar a tirar-se quando o meu cabelo está solto apanha-me o cabelo salta-me para cima e tudo depois a terra é tal e como o bebê a terra dorme anda sempre a mexer vai comer e depois volta ao ciclo anda sempre assim mas eles depois acalmam eles depois acalmam vai abastecer vai abastecer e depois volta outra vez ao ritmo normal deles Borges não tens mais perguntas para a Ana? mas estávamos a falar dessas instituições de animais o Sérgio era padrinho de cães canilão aqui sim vocês também têm essas instituições sim sim existem também têm esse patismo sim é assim eu cheguei a ser voluntária uma das uma das verões se não me engano aqui numa associação que que tomava conta dos os animais estavam no canil canil gatil eu ficava no gatil que é a abra e entretanto fui conhecendo algumas pessoas de forma espontânea até através da neta às vezes via pessoas a partilhar que estava o gato x à procura de casa não sei o que é e pronto fui falando assim com as pessoas ou então numa altura reparava que estava aí uma pessoa todos os dias uma hora x a dar de comer aos gatos à rua e não sei porquê um dia falei com ela e como tenho falado tenho uma associação o que eu vejo aqui mas acho que é um bocado no espelho do que se passa assim mais ou menos pelo país tens associações mesmo formadas tens pessoas que têm animais de rua a cargo e para além da questão do apadrinhamento direto de um animal podes-te fazer sócio de uma dessas associações e contribuíres ou com a cota ou em géneros depende do que eles precisam e do que eles aceitam aceitem há muitas formas de poder ajudar basicamente qual é que é o nome? sendo fato qual delas? há muitas aqui na zona olha a que estava no canil que quando começou o Covid a expulsar-nos lá e agora voltaram condicionados uma estupidez é a Abra tens um canil privado em Pobo Lanhoso que é a Capa tens associação saquetas de rua que é tal que dava de comer aqui alguns gatos Braga por exemplo está dividido entre pessoas que vão comer a gatos há colónias fixas identificadas que vão a ser estrelizadas da campanha de captura estrelização e evolução e todas as noites um grupo de pessoas tem um grupo de colónias que lhes dá a comer no caso eu conheço saquetas de rua existe a Braga gatos gato gato francisco existem depois pessoas anónimas que ajudam como podem criando gatos olha por exemplo a loja dos animais onde eu compro a comida dos meus gatos a Luana ela recebe muitos gatinhos muitas vezes recém-nascidos com o cordão umbilical ainda molhado ainda úmido ou seja acabados de nascer às vezes apanhados no lixo coisas assim e cria-os dá-lhes vibrão duas em duas horas inclusive é meio da noite e depois arranja casa para eles isso é que ultimamente cada vez tem sido mais difícil o arranja a casa e arranja uma casa decente ou seja que o gato não tenha acesso à rua que as varandas estejam fechadas ou protegidas é muito complicado falta fazer muita coisa em Portugal não há gente que não tem noção eu dou-te um exemplo olha eu treino aqui perto acho que foi o ano passado cheguei a receber três dias eu o primeiro não sabia o que é que era o segundo estranhei e o terceiro já estava a ver o que é que era imagina o meu PT mandava mensagem no Messenger às tipo oito da manhã que isso é uma coisa que nunca acontecia a primeira vez ele estava me mandava uma foto tinha caído um gato de uma baranda não sabia de onde é que era ele estava morto quase morto não sabia o que fazia a segunda vez mais um gato a terceira vez mais um gato não quero saber as pessoas e certamente também vês aí tipo quintos andares e coisas assim com os gatos à janela não é? ah sim 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 basta muito vezes sim e depois é olha caiu olha mandou-se mas tens de ter cuidado foi o gato sim é a mesma coisa por exemplo eu tinha um com as crianças quando caem pela varanda abaixo a criança foi à varanda porque tu a deixaste eu por exemplo a minha varanda é tipo é ferros estás a ver aqueles ferros o normal sim o meu cão gosta de ir para a varanda passa no meio ele não se põe muito não se põe muito assim mas passava mas passa mas passa eu tenho muito cuidado normalmente ele só vai para a varanda comigo lá então temos esse cuidado nós tínhamos uns efeitos tipo eram umas plantas à volta que era porque aquilo assim isolava e ele não se conseguia empelirar para baixo mas entretanto aquilo depois foi chuva e não sei o que estragou-se e a gente teve que tirar e agora aquilo está tudo desportido então fica sempre a janela aberta mas de maneira que ele não passe porque eu sei que ele se vai mandar ele põe-se a espreitar para ver as pessoas ver os outros cães e tenho medo que ele caia lá para baixo sim as pessoas não têm muita entusão e também não querem muito saber e ter um animal não é só ter um animal agora quero ir de férias agora deixa o pé ou o gato o Sérgio estava a dizer que era aqui na Amadora que também tinha 15 gatos te ajudas ou padrinhares e pagares uma mensagem sim tens muitos sítios e se pensas que na tua zona não tem nenhum se procurar com certeza absoluta tem pode estar a dizer projetos pessoais Ana tem alguma coisa que queira publicidade grátis e falamos um pouco do motivo de iniciar esse projeto ou o projeto do Lara Bells ou não o Lara Bells não é um projeto pessoal sim exato não é isso tem alguns projetos aqui e ali alguns de clientes nesse momento estão pausados porque eu estou de baixa não estou a trabalhar e o que eu tenho feito de vez em quando conforme posso é melhorar as minhas capacidades aprender coisas novas e brincar um bocadinho com algumas coisas que tenho empacadas por exemplo olha eu tenho um projeto parado este por acaso acho engraçado só para mim mas até já me disseram que era um tema interessante para fazer lives com isso igual que vale tenho uma plataforma que eu desenvolvi já há uns anos em Lara Bells 5.3 se não me engano que nunca mais peguei naquilo porque entretanto parei trabalhar com isso e lembrei-me de ir experimentando começando a passá-la para o 8 melhorando porque entretanto imagina aquilo tinha código em português variáveis e eu simplesmente abomino isso hoje em dia passar para outros métodos que eu aprendi entretanto e coisas assim um bocado interessantes anda a gostar ah sim mas estás nessa de o esperar então esperas pelo 10 também o 11 e nunca fazes nada eu sei conheço o sentimento conheço o sentimento e tenho olha tenho gostado muito do Livewire não sei se já os comentaste ou se vocês aí já experimentaram ou conhecem e tenho acesso a alguns tutoriais como eu disse que eu tive a sorte de ter sido selecionada para alguns giveaways deram-me uma subscrição no CodeCourse e outra no LaraCast que essa já acabou estou a pensar e a renová-la para aprender Livewire e atualizar um dos conceitos de Laravel então vou brincar um bocadinho conforme vou poder não passo o dia todo nisso também não dá trabalho caso etc sim sim e como disse não estou a trabalhar estou por um motivo por isso também não posso estar o dia todo nessa história não é mas o nosso se é dito trabalhar estudar e a cabeça também exato sim 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 muito por isso eu havia uma altura que estava a tentar tirar o máximo lembro-me muito bem estava a tentar tirar o máximo de um curso que eu tive acesso e estava a durar aquilo mas o que é que eu fazia e não recomendo a ninguém era de noite ao fim da noite depois de descansar um bocadinho eu punha aquilo na televisão no quarto estava a ver o curso antes de adormecer às vezes eu adormecia não tinha problema e retomava retomava a seguir e andei assim os tempos até já não conseguir aguentar mais porque uma coisa é tu estás a ver a televisão naquela do ver para adormecer outra coisa é estás a prestar atenção estás a pensar estás a ver a lógica por trás daquilo é interessante é um curso que tu gostas mas acabas por queimar porque lá estás já que tens um dia de trabalho em cima e é preciso ter ter um bocado essa gestão também é é um equilíbrio complicado quando uma pessoa quer tentar fazer tudo cada vez aliás tudo uma vez só até porque tu no fundo estás a absorver a informação tu sabes e teoricamente aconselho-se até que não se trabalhe ou se toque em qualquer disposição entre uma a duas horas antes de ir dormir lógico que hoje em dia é um bocado complicado isso eu não consigo mas é uma diferença muito grande eu tento não trabalhar pelo menos duas horas antes de ir dormir uma a duas horas antes atualmente está-se um bocado difícil mas note muita diferença quando o faço e aconselho toda a gente a tentar fazer isso seja o que for leiam um livro eu tive aqui umas temporadas em que acabava de trabalhar à uma da manhã e depois tinha que dormir por causa da time e eu estava a trabalhar outra vez exatamente e estava a chegar ao limite mesmo muito mal outra vez já não era a primeira vez sim é as fases são fases mas é muito complicado eu passei por uma fase dessas recentemente foi uma série de meses em que era até às tantas fiz de semana e quando tu dás conta estás completamente rebentado e não consegues dar não consegues recuperar as férias não servem duas semanas não três não serve para recuperar eu eu ia não porque ele estava dentro do base em abril tinha tido uma dessas fases estar a trabalhar até às tardes cheguei a uma altura meti uma semana de férias e estava completamente queimada é que eu nem descansar conseguia muito muito mal muito mal mesmo eu estava toda arrebentada queria dormir de tarde porque de noite não conseguia dormir muitas vezes e nem de tarde eu cheguei a desesperar a tentar dormir e não conseguia só depois é que percebi o que é que eu tinha né bom exatamente né o Borges ainda pergunta já falaram de Laravel Portugal e outras comunidades porque começam já falámos qual é a linguagem que preferi que preferi linguagens preferidas de programação e o porquê quais as linguagens que mais te atrofiam e com o qual não consegues programar é assim eu não tive assim muita experiência com muitas linguagens na universidade começámos com assembly só para ter bases muito ligeiras aprendemos aprendemos os conceitos de stacks e que eu usei isso com a scheme que tem base em list uma cena que ninguém usa para programar segundo o consta mas para aprender as estruturas foi foi bom depois passámos para Java tive uma cadeira onde era suposto termos aprendido Java não digo suposto porque não foi com essa que eu aprendi e tivemos uma de programação para a web mas foi com ESPs clássicas isto já em 2007 se não me engano ou 8 ou seja já ninguém usava aquilo mas deu para perceber o que era um bocado a programação para a web e foi daí que também apareceu o meu gosto o PHP apareceu na minha vida porque eu tinha um pequeno negócio se é que se pode chamar assim porque eu desde pequena adoro inventar basicamente inventar ponto final e fazia 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 visitaria e vendia então lembrei-me de fazer uma loja online comprar no domínio e já não lembro acho que fiz com um open card e depois como precisava de customizar ali algumas algumas coisas num template fui mexendo naquilo e depois tinha os problemas e fui vendo um bocado o PHP foi por aí e na tal empresa onde eu comecei pela administrativa a aplicação a primeira que tinha feito era PHP depois pronto eu queria seguir com aquilo não queria inventar muito acabei por refazer aquilo tudo mas já fui pelo PHP já escolhi frameworks que eu sabia que era uma coisa que existia nunca tinha trabalhado com nenhum mais experiências com linguagem depois metes sempre o javascript para teres a interatividade é próximo cheguei a ter um orquestop de um dia em Ruby que achei aquilo engraçado mas não me apaixonei tanto com o PHP Laravel eu associo os dois porque pronto o meu percurso sempre passou por ter muito o PHP junto com o Laravel durante muito tempo eu associo sempre sempre os dois porque PHP ad hoc para mim foi um pesadelo o que eu vi o Ruby eu achei engraçado mas pronto não me deixou assim tanto de resto cheguei a tentar trabalhar numa empresa em Java mas não foi não foi muito a minha cena e não olha nunca vi era o que eu ia dizer nunca vi assim eu trabalhei com nenhuma outra linguagem que eu me lembro ah ser sharp cheguei a fazer umas coisinhas pequenas em ser sharp mas não tenho base nenhuma daquilo era mesmo porque pronto era só mudar campos quase mais do que isso já não já não conseguia e fazer diva daquilo eu quase que chorava porque não não dava da maneira da maneira que tinha as coisas montadas não dava então tinha imagina aquilo diz desculpa diz não o que eu ia dizer é que pronto era um web service então o que eu tinha que fazer era por isso é que eu detesto tudo que não seja web porque tinha que meter no log tentar meter no log uma coisa que não estourasse por causa de um tipo de não ser string ou ser outra coisa qualquer pronto dá para perceber que eu percebo muito aquilo depois tinhas que compilar meter no web service tentar fazer aquilo que tu querias apanhar os logs se não fosse aquilo tinhas que repetir tudo isso anos de vezes até apanhas o problema inferno o filme o filme típico o Borges ainda perguntou que ferramentas usas para programar mais frequentemente é quase uma entrevista de emprego uso o PHP Storm já andei a usar o code também mas assim é como os browsers é como a história dos browsers eu tenho web browsers uso uns para uma coisa e os outros para outra porque uns gostam de uma funcionalidade no outro gosto de outras mas ultimamente tenho ficado mesmo pelo PHP Storm mas também era a mesma história havia coisas que eu gostava mais no code mas tenho tenho abandonado o code ultimamente tenho ficado pelo PHP Storm gosto do syntax highlighting tens as funções todas ali quando começas a escrever ele começa a ir buscar campos relacionados tenho acesso lá a Velaidea então ajuda-me muito tipo estás numa numa função num controlador tens lá a view clicas lá com o botão com o rato e ele abre logo a view opá tenho gostado muito do workflow ah e aquela história das podes meter as tuas bases de dados lá tens acesso às tuas bases de dados no PHP Storm e até as podes configurar como sendo globais ou seja em cada janela do Storm tu abres tens lá as tuas bases de dados por isso tenho andado muito por aí só eu por acaso o PHP Storm nunca usei mas nunca gostei muito e achei muito pesado também tens de experimentar está bem tem que fazer esse esforço é pesado não é? isso eu notei sim isso é é mas pronto é pesado mas tens tens todo o suporte que ele te dá porque ele demora muito porque está a fazer a indexação e depois carrega as coisas é por isso que ele demora mas depois está a não funcionar não notas tanto fora onda feira só onda perguntou qual é a ferramenta de programação que achas que deviam inventar e que ainda não existe perguntas difíceis opá eu por acaso não sei se vocês já viram eu já não esqueci do nome daquela pocaria mas o Nuno Maduro até chegou a a meter no twitter dele uns exemplos que conseguiu brincar com essa ferramenta que só dá para o code que é da da github ah o com o código eles fizeram exatamente 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 é aquilo usar aí para gerar o código qualquer coisa assim do género ou até tu escreves frases ou começas a escrever um for e tendo a variável ali em cima ele vai-te buscar exemplos e começa-te a dar ali vai-se por ser um mas perreiro mas falta aquilo disso eu estava a dizer aquilo pelo que eu ainda não consegui aquilo acho que estava em em alfa ou beta ou o que ele tinha um grupo de estrangeiros exatamente eu só vi os vídeos só vi os vídeos e alguns alguns prints mas aquilo ainda não há para pegar pelo que eu percebi olha que não sei olha que não sei eu acho que aquilo não tinha não tinha limitação de linguagem tinha eu acho que tinha aquilo ainda não dá para todas as linguagens mas opá não sei mas olha mas era engraçado mas tirando isso o que eu ia dizer é falta até aquele pronto como eu trabalhei muito tempo com um cliente de website corporativo não é falta aquela do conhece-te o tom maior este texto não se vê ponha logo mais para a esquerda ponha logo mais para a direita exatamente agora aumenta a letra do menu sim é ou este texto em si cor que vão usar estás a dizer isso num contexto mais tipo teres o a ferramenta para conseguir ele próprio fazer isso eu estava um bocado no gozo ah ok ok não sei não sei não sei não está brincando está brincando olha mas uma cena uma cena que que eu tenho muita dificuldade e se calhar uma ferramenta fixe para ajudar a fazer isso era para dar estimativas já viste imagina estás a planear o sprint os issues isso para mim mata-me nós falámos nisso nós falámos nisso no primeiro episódio com o Borges aliás até estava aqui o Bruno Falcão eu acho que cheguei a ler o título de um vídeo que tu me puseste mas ainda não me vi ainda não me vi qual? fez ideia? oh pai não mas eu sei eu sei que tu conversaste alguns eu achei os títulos engraçados e não sei se não falavas não de estimativas ou qualquer coisa assim eu sei que vi qualquer coisa de estimativas há pouco que eu queria ler quando não era não deve ser produtividade eu falei numa produtividade mas pronto nós falámos disso e até por causa da AI conseguir fazer estimativas estávamos ali numa outra discussão chegámos à conclusão que é muito difícil por fatores humanos e outras coisas temos uma ferramenta uma AI que nos conseguisse dar uma estimativa tão aprofundada e tão tão direta porque há muita coisa há muita coisa em jogo quando faz uma estimativa mas então espera estás-me a dizer que é muito complexo para AI dar uma estimativa e para um humano não é? não não é isso sim um humano em teoria é mais um humano ainda é mais mas não mas estou a dizer porque nós quando falamos de uma AI esperamos que uma inteligência artificial consiga chegar a um ponto que nós não conseguimos um bocadinho mais aprofundado do que nós não conseguimos e por isso é que a gente estava a falar por exemplo o fator humano ainda é tão importante que eu acho que ainda não há nenhuma AI tão sofisticada ao ponto de conseguir prever esses pontos percebes? porque tens tens por exemplo férias não é? tens de disponibilizar isso aí tens situações que para um cliente uma feature semelhante à outra do outro cliente já não demora ao mesmo tempo pá é de situações estás a ver? eu não sei se se a AI já teriam se o Maia teria tão teria sofisticado ainda pronto mas tu perguntaste-me ferramentas que era fez que existissem ah sim perguntaste-me que pudessem desenvolver hoje ah sim não mas acho que sim estimativas era é porra é a maior luta que nós temos eu esqueço isso mata-me é um dia ou dois pode ser três depende o que é que você quer ah eu quero este mas três não é mais não eu acho que é um e-mail acho que um e-mail chega o cliente é que nunca estivesse nessas discussões veja lá isto é só um botão ah sim já para não falar dessas não é já para não falar dessas já trabalhas como freelancer ah sim 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 mas essa essa experiência dos botões também tinha muito quando era na agência mas já trabalhei com freelancer e os poucos clientes que apanhei os clientes que é tudo fixe tudo bom tudo a andar e tem os outros que sim ah olha eu vi o site eu gostei da primeira versão mas olha eu mudava tudo está feito está até agora mudou tudo é horrível pronto mas sabes que aí se chegas à parte da implementação e levas com uma coisa dessas o problema em parte também é teu não é porque o teu processo o teu processo tem que tens que ter a aprovação do cliente não não sim sim mas eu já tive situações já tive situações em que nós damos o design ao cliente tenta aprovar o design está tudo impecável e depois quando chega a implementação a implementação está pronta a entrega ao cliente e o cliente diz ah pois olha eu estive a falar com a minha mulher e eu já não gosto disto assim pronto e depois muda tudo ou com a minha mulher ou com o colega do lado ou com sócio ou com o filho estás a perceber? sim sim às vezes não é o nosso processo muitas pessoas são assim sim já apanhei com isso e é uma coisa que ainda não apanhei nenhum cliente assim mas mas era uma cena eu já por acaso já falei sobre isso que é quem é o cliente alvo do teu cliente é imaginamos que ele está a falar da mulher é uma senhora de meia-edade que pouco vai à internet que é o cliente alvo é esse o tipo de pessoa que ele quer apanhar se calhar por aí consegues lhe fazer perceber que não foi perguntar o feedback do site à pessoa certa sim mas já desde ter o trabalho antes feito já tiveste que identificar quem era o público-alvo trabalhar no design a pensar em como atrair e depois tens que guiar o teu desenvolvimento com o objetivo que o cliente tem não é com com a estética do cliente do que ele gosta de ver ele próprio a não ser que o cliente tipo dele seja a personificação dele pode acontecer não é comum mas pode acontecer eu estava a dizer isto porque eu já já apanhei situações lá está atenção o designer quanto tu estás a dizer eu penso que o cliente já não gosta eu não consigo perceber isso eu não consigo perceber isso já me aconteceu mas já me aconteceu já ia dizer como ganho mas é melhor não e acabamos por ficar como tínhamos como tínhamos combinado mas aí tens a questão do ok você não gosta isto já está aprovado ainda temos uma ronda de revisões podemos incluir algumas alterações aí se precisar de mais temos que fazer um orçamento novo exato sim sim precisa a parte contratual que pode salvar guardar dessa situação é é é é o Bosco disse que fez estas perguntas todas porque está a sondar pensavas mudar de poligar olha ainda estes dias estive a fazer contas e eu já não vou ao algarve ainda antes de um dos meus irmãos nascer ele tem 18 anos agora por isso a sério? já é faz assim tanto tempo ao algarve não pode? pelo menos no verão mas eu também tenho verão cá em cima sabes a água não é quente a água não é quente cada vez está mais fria eu só experimentei a água aí em cima aí em cima foi mesmo Porto zona do Porto como é? Fred Matosinhos? exatamente olha estive lá pela primeira vez a estar mas por um nível eu acho que é um bocadinho mais fria e o rio aqui também acho que é temos aqui rios aqui perto o rio normalmente é mais frio não é? tem essa ideia depende olha por exemplo nós aqui em Braga temos o rio Homem e o rio Cávado até mesmo para onde eu costumo ir é onde eles os dois se juntam um tem muito caudal e é um rio mais largo porque é o que vem dos Jerez é o que tem na barragem lá na Caniçada o outro é um rio mais secundário mais pequenino mesmo não tem tanta velocidade e notas notas bem a diferença do tempo de um e do outro mesmo quando estiveres no ponto onde eles os dois se juntam e consegues bem sentir qual é a água que vem de um e qual é que vem de outro sim eu fui ao Jerez para mim para mim é a parte mais muita de Portugal eu não conheço muitas não conheço eu já nunca viajei assim muito eu o Jerez é top eu fiquei mesmo naquela zona onde tens onde tens tipo boi da mata aquilo era top abris a minha janela tu no Jerez tens mata no sítio todo sim exato mas tens ali uma zona em que tens algumas casas tens vários alojamentos eu fiquei um bocadinho mais dentro é Santa Vila não tens as termas exato um bocadinho mais fora aquilo é top tu abres a janela é pá incrível eu para mim foi o sítio mais muito calmo uma vez visitei é muito bom agora se falarmos de frio também foi o sítio mais frio que eu visitei aquilo é horrível quando é que foste? em que altura? no inverno ah sim era mesmo muito sim é frio e depois tens também a cena como são montanhas para além de ser uma zona mais fria com as árvores e tudo e depois tens o rio perto o sol tens poucas horas de sol o sol baixa passam as montanhas e eu fui até um mirador eu lembro Pedro Abelha se calhar não sei eu não me senti à ponta do nariz eu estava tanto frio mas tanto frio eu não me senti à ponta do nariz mas isso tu em Moraga também te acontece só às vezes cá às vezes cá respiras e só o ar entra no nariz congela-te tudo não precisas ir para os direitos tens eu também acho que sim tenho que conhecer Braga não já estive uma vez em Braga mas foi só de passagem eu me recordo mais de Guimarães do que de Braga ah sério tive ao pé do estádio do Braga qual deles? o da Pedreira ah sim o novo e foi assim o único sítio que aconteceu alguém caiu alguém estava a brincar dentro do vaso e deu uma camalhota lá dentro e já está um monte de terra espalhada aqui pela mesa olha então pronto o Borges tem aqui mais uma coisa que vai deixar a dica à Ana então vou deixar a dica à Ana quando for possível ir novamente ao Faro Dev Day ela vai ela vir a Faro à conferência que a qualquer texto é grande e a perceber-se da quantidade de mulheres que participam pois são bastantes sério engraçado eu nunca fui sinceramente não é muito longe é muito longe é nada eu já fui do Algarve ao Jerez é nada Braga é um bocadinho mais longe eu fui do Algarve ao Jerez demorei quase um dia mas não interessa pois é pois é são para as 6 horas é muito longe é não opa não dá sabes é mãe de Braga ao Algarve acho que são 6 pelo menos o meu pai a uma altura queria que eu fosse com ele queria convidou-me para ir tipo essas cenas os parques aquáticos não sei o que só que tinha que sair de madrugada era 6 horas de viagem então há um bocadinho quando ele ia aos reuniões e depois o passivo não não é para mim olha o Borges está a dizer de comboia rápido de comboia ui se for por um parabén já chego lá em 2 dias ainda são aqueles comboios mais antigos deve ser deve ser pelo menos eu sei que para velha quer dizer não sei não não parece a última vez que eu viajei de comboio e foi para Castelo Branco ainda foi ainda o comboio ainda era um bocadito arcaico portanto e não foi há muito tempo ainda és capaz de apanhar aqueles a carvão bom eu vou vou encerrar também já já são 11h30 já são 2h20 de live queria-te agradecer por não teres passado com este início magnífico de live eu fiz 3 episódios e em 3 episódios os 3 correram mal no início portanto isto é praxe mas tem que a ver se para a 4ª moda tem que aperfeiçoar a coisa quero-te agradecer também por ter estado connosco hoje a falar destes destes temas um pouco mais sensíveis de certa forma e e dar os parabéns também pela tua participação no Larabels porque realmente de certa forma faço parte da comunidade também e acho que é importante para essas minorias também estarem bem representadas na nossa área e pronto pessoal vamos dar encerrada aqui a live mais um podcast segundo episódio para a semana é diferente vai ser quarta-feira dia 11 acho que é 11 hoje já consigo abrir o meu calendário fantástico é dia 11 é dia 11 pronto é mais novidades no meu instagram as redes sociais estão aqui em cima acompanhem a Ana no instagram dela que está por cima do nome dela podem acompanhar lá o trabalho dela Ana muito obrigado mais uma vez nada obrigado a eu espero que tenhas gostado não sei se gostei gostei e peço desculpa aqui pelos terroristas que andam aqui um lado para o outro isso é o que dá animo à coisa aos percalços deixe sinceramente as melhoras da Ana espero voltar a vê-la com mais frequência no Laravel Portugal disse o Boris ah isso não é eu posso dizer qual é o motivo da data faixa felizmente não é nenhuma doença daqui uns mozinhos vai crescer a família é por causa disso ah então parabéns eu não queria chegar no assunto pensava que era outra coisa mas eu por acaso não eu por acaso tinha comentado com a minha namorada porque tu tinhas posto acho que foi no twitter qualquer coisa sobre enjogo ah sim foi quando fui fazer testa diabetes sim e pá e eu pensei ah está aqui mas pronto eu falaste em baixo mas eu não associei uma coisa à outra sim e não quis estar e não quis estar também a entrar por aí pá mas olha parabéns fantástico mais um gatinho e acertaste é um menino é um menino é fantástico olha muitos parabéns obrigado o bosta também de teus parabéns é a release 9 diz eu pá olha parabéns ao pai também pronto e olha muito obrigado mais uma vez obrigado ao pessoal que esteve no chat obrigado pela ajuda no início do Francisco também e pronto até à próxima e fui tchau pessoal obrigado Ana tchau tchau